Anotação, chat. Vamos de anotations. Ok. Caceta. Por que você não visou, Tommy? Que maluco. Quero. Tem certeza? Yes. Vamos ver. Ah, tem caída, né? Tá bom. Eu vi, chat. Estamos sem bateria no controle. Vamos. Deixa eles pararem. Prontinho. Tem mais alguns. Peguei. Gostei disso? Tem mais alguns. Já foram todos. Geralmente tem mais pra cá se quiser atirar mais. Opa. Mais pra lá? Calma ali. Calma ali. Calma ali. Merda. Eu não sei de porra nenhuma. Acontece, Tommy. Confere o barraco. Parece que estão descendo. Por que? Hum. Ah. Animal morto. Devem estar com fome. Tem mais duas. Caramba. Chama ele. Ah. Onde que é pra ter? Onde que é pra ter, Tommy? Tá na nossa frente, né, se posso for. Tommy. Onde é que tá esse maluco? Olhando em duas telas, não tô vendo ele. Pense. Pense. O meu, não sei onde ele tá. Gosto do cheiro do outorno. Cheiro de folha seca. Tommy, por favor. Fala pra mim onde é que ele tá. Mas Tommy, seu pau no cu. Cadê esse maluco? Definitivamente não tem ninguém aqui. Meu príncipe. Física é uma doideira, não é? Vai tomar nesse teu cu. Você não vai sair daí, né, maluco? Tommy, não tem ninguém aqui, cara. Qual foi? Qual foi? É possível. Confere o barraco. Parece que estão descendo. Por quê? Animal morto. Top cap. Sei. Estão devorando aquele veado ali. Devem estar com fome. Prontinho. É, bugou. Eu dei três. Peguei, gostei disso. Mais um ali. Ainda vejo dois. Aqui tem dois, na verdade. Impressionado. Acho que tá limpo. Deve ter mais por aqui. Tem que ir enfim, Tommy. Aquilo perto dos elevadores de esqui? Olha bem pra lá. Debaixo das gôndolas. Perto da torre. Tá vendo? Tô. Tão longe que eles vêm. Vou pegar esse daqui primeiro. Ixi! Merda! Você tem que compensar a descida do projétil. Olha, é infinito aqui, né, Tommy? Vai sem pressa. O que você acha? Mire. Lindo. Tem mais uns por aí. Tá melhorando mesmo. Boa! Nossa! Passou que lambeu ele ali, chat. Oi. Muito bem. Thank you. Eu não tô vendo mais nenhum. Não, nem eu. Matei tudo. Eu também não. Beleza. Bora entrar. Vê se o Joey voltou. Claro. Toma a arma de volta. Toma. Seguinte vai, Tommy. Tá, Ralf, Igor. Como é que você tá, meu queridão? Tudo certinho? Passa pra cá. Toma. É isso. Ah, é. Valeu mesmo. Era o que eu precisava. Tranquilo. Tem por cento, Lzinho. Primeiro as damas. Thank you, então. Tamo aí, né? Não é pra eu falar nada. Mas o Joey tá preocupado. Não, não tem o que se preocupar. Não é pra eu falar nada. Eu sei que não. Mas se você não falar nada, ele vai achar que tem algo errado. Eu falo com ele. Tem que ser mais do que oi e tchau. Tchau. Tá. Eu vou tentar. Tá bom, então. Calma, meus amigos. Tamo aí na atividade. Alvinix. He is. E tome. Foi eu. Oi. Foi eu, vamos. Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários. E a L testou a minha mira. Foi bom, foi bom. E aí, gostou? Aham, gostei. Tô vendo que você... Ainda não teve a chance de trocar as cordas. Eu não sabia que era pra trocar. Mas é... A gente pode arranjar novas. É isso. Tem uma loja de instrumentos perto. Aposto que tem coisa de violão. Eu também aposto. Já tá na hora mesmo de dar uma vasculhada naquela área. Posso ficar de vigia. E aí, topa? Bora. É isso, hein? Fazendo nenhum tempo, né? Não quer vir mesmo? Vai lá. Ele tá esperando. Vamos lá. Louco. Oi, gente. Tá. Oi, eu? Bora lá. Beleza. Comigo, Verota. Vamos tomar um prazer lá. Então, vocês toparam com alguma coisa no caminho? Não. Só os que a gente viu do penhasco. E você? Ah, você sabe. Teus corredores numa casa. Não sabia, mas tá bom. O Jesse me disse que você tá mandando muito bem nas patrulhas em grupo. O Jesse. Até recomendou você pras patrulhas em dupla. Ainda acho que você é meio nova pra isso. Eu atiro melhor que a maioria deles. E eu tenho mais experiência que a maioria dos recrutos que... Olha, se achar que tá pronta, confio em você. Beleza. Valeu. Só me faz um favor e começa com as rotas mais curtas. Sacou? Vê como você se dá nelas. Tudo bem. Tá bom então, papai. Lembra daqueles... quadrinhos da Savage Starlight que você curte? Sei. Eu e o Tony achamos alguns exemplares lá naquela escola um dia desses. E aí, curtiu? Ah, você sabe. Não é muito a minha praia. A doutora Daniela Star é bem... Ela é selvagem. O que ela faz com o Capitão Ryan naquela arena? É. Tipo, ele com certeza mereceu aquilo. Mas a fuga deles foi uma reviravota legal. Isso é engraçado. Beleza. Beleza. É uma boa. Beleza. Ei, Estrela. Não se mete em creme. Estrela. Tem uma loja de instrumentos. Ah, tô vendo. Uhuhuhu. Uma loja de instrumentos. Dois. Se tem alguma coisa aqui. É. Cherif. Beleza. Fechado. Close de beta. Opa. Alica. Fica alica, chat. Qual foi aquilo? Quer uma ajuda? Não. Relaxa. Ah, acho que não dá pra ir por aqui. Que? Ah, droga. Dava pra gente atravessar nadando. Tá, então... E agora? Bom, se você topar, a gente pode tentar atravessar o hotel. Tô dentro. Vamos. Tinha, droga. Hein? Pull? não vale a tentativa muito pequenininho cuidado aí beleza agora eu caibo eu passei aguenta aí tudo bem agora começou agora começou vambora alguma coisa a procurando a a bastante vizinhas aqui o alô fio ele tá ali a internet do trânsito a uma eme tá safe pota safe exemplo aí e aí fala não não você é magra demais tem que se alimentar e nada e aí tá safe pota safe e os 10 minutos tentando sincronizar o abrir a live aí é aí é o brobo e aí 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 aparentemente não tá com atraso hoje lugar mais sinistro o menos mal fala tu vai de ui vai de ui o que e esse cabelinho na régua aí o viu tu viu o ó ó e aí e aí e aí e aí e aí né aí né porque como a semana que vem tem a formatura da bia é a e aí e aí e aí né tamo aí e aí aí e aí é mas essa semana que vem falta uma semana ou davas aí meu cabelo cresce não vai ficar a marca de cortado tá ligado boi essas boi uns assim E quando bate aquela luzona forte, fica vermelhinho, né? Porque enrita a pele. Além de tudo, eu tenho essa, tá? A navalha enrita a minha pele. Minha pele sensível e doce. Hum. Acho que viu uma passagem, mas tem esporos. Pode dar máscara. Preciso mesmo. Só tem a gente. E se a gente topar com alguém? Ai, tá. Tá bom. Beleza, Tio? Deixar se acordar um dia antes. É. É que como? Vão ser três dias, né? Tá aí. Eu fiquei, né, um pouco meio assim também, de não conseguir encontrar... De não conseguir encontrar, não. De ter o horário que eu geralmente vou, sabe? Eu nunca vacilei. Eu vou de manhã. Não, não. Não conta pra ninguém. Ah, o Vituelo. Como é que você tá? Não queria dar um tudo certinho? Não contei pra ninguém, Joel. Não contei pra ninguém, seu malucão. Não, agenda, agenda. Mas aí como? Ah, quis cortar. Cara, tava muito grande. Eu não tenho ideia. Você já veio aqui antes? Não. Quer ver? Aí é fuck. Aí é fuck. Eu não colhava as ruas. Tá. Agora isso me parece um descuido. Talvez. Eu não colhava o couro na piscina. Eu não colhava o couro na piscina. Só superficial. É isso aí mesmo. É assim mesmo que tava o meu cabelinho. O capacete. E, Joel? Mas era bem assim mesmo que tava, né? Olha a tristeza. Olha lá a tua. Esse é a garrafinha. Vai encher, amor? Ah, o do carioca lá eu vi, mas eu não cliquei. Ah, parece que já morreu faz um tempo. Quando a última patrulha passou aqui? Ah, não sei. É um de nós? Não. Só aqueles adolescentes do ano passado que sumiram de Jackson. Esse aí é velho demais. Deve ter vindo de fora. Ai. Truda, tru, Joel. É, deixa eu ver. Olha esse tijolinho aqui. Qual que eu vou trocar? Exato de madeira com o que? Isso, esse aqui. O que é isso aqui? Lê aí chat, eu vou botar o controle para carregar aqui. Vamos acompanhando aí, vai Leandro. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Mas eu não vi, depois que eu terminar a live eu vejo o negócio né, no caso o link em si. Mas eu vi que você tinha me mandado lá, eu não tinha visto o que que era. Beleza, colocamos o controle para carregar. Let's go li-li-li-li. Por aqui. Tá bom? Por que eu tô sentindo que vai vir bichos? Porque tem bichos. Drew, você tem um ponto. Fortíssimo, inclusive. A gente tá patrulhando, né? Fiz. Bora acabar com eles. Bora. E isso, Drew. Nossa. Nossa. A gente vai! Tô aqui na esquerda. Tô aqui na esquerda. Nossa. Beleza. Aprendi a milição. Ali, né? Caralho, cuidado! Coro. Estou passando fome aí meus zuzados. Se prepara! Beleza, eu tô passando fome. Pegue aí! Que isso, Joel? Vida de nós. Ó, ó, ó. Fica, tá? Cara, é bom e é velho. Inclusive. É isso. É isso, Joelzão. ZZ. Maquininha de cofre. Cofre de break. Joguei o PC Gamer no chão. Crime. Foda. Aqui, vem! Puleiro. Vai em cima! Primeiro lugar! Ah! Porra, Joel. Eu não sabia que ia cair, né? É foda. Vão embora. Vão embora. Vão embora. Vão embora. Aqui. Eita. Estou gravadinho. Está gravada. Lá vem demais. Vão embora. 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 Acabou, Joel. Uma travadinha, gente. Obrigado. É. Vou usar o kit médico aqui. Não recupera nada mesmo. Esse tem um aqui na mão. Posso perder isso. Ui, ui, ui. Vamos, Joel. Entrou e fechou a porta. Tô língua aqui, né? Por quê? Tô na sua cola. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.